Hoje lançou o irmãozão nesse jogo Jujutsu! Cês tão ligado né? Aquele cara que fala que é o irmãozão do Tador e tal, se pergunta que tipo de mulher ele prefere... Então, basicamente é isso, lançou ele nesse jogo e ele está muito bem feito. Atualmente Battlegrounds na minha opinião vem fazendo uns bagulho muito da hora mano, que... Tipo, alguns jogos não tem feito nesse tempo, tipo, recriar ataques de personagens e tal, eu não vejo a hora de tipo, chegar um cara e pensar, mano, eu vou comprar todos os Battlegrounds, comprar né? Todos os Battlegrounds, ou pelo menos os personagens, os poderes que eles criaram, eu vou colocar num jogo de anime. Esse jogo vai ter simplesmente os melhores poderes, isso vai ser absurdo. Tipo, um Battleground com todos esses poderes. Imagina, o Battlegrounds de One Piece, o Battlegrounds de Naruto, o Battlegrounds de Jujutsu, os dois né? O Battlegrounds de Dragon Ball, todos unidos em um jogo só. Cara, teria os poderes mais daoras que a gente poderia ver, sério. Mas bom, e aí, Rony? Cuida, cuidado, cuidado, cuidado! Ah, eu falei mano! Cuidado com o que? Ah, quem pisar na linha morre, mano! Ah, meu Deus do céu, cara! Ô, Rony! Oi! Que tipo de mulher você prefere? Eu? As com a parte superior maior ou a inferior maior? Eu gosto com as duas maiores, cara. Tereba? Não, eu prefiro tipo, mulheres altas e tal, com a parte tipo, o bem grande, tá ligado? A parte de baixo ali, pá! E também eu gosto, tipo, da Jennifer Lawrence. Eu acho que é uma boa. Usk? Personalidade, cara. Resposta errada. Personalidade? Personalidade, mano. Resposta errada, Usk. Cara, aqui começa a grande batalha. Vamos ver quem é que ganha nessa merda. Opa! Não. Nossa, que legal, hein? Ha, 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 ha! Uh! Maldito. Ele é o Toji. O Toji nunca daria essa resposta que você deu, viu? Provavelmente. Deixando bem claro. Ah, quase. Capivara da desgraça! Cara, isso aqui serve literalmente como um stun, que da hora. Isso é muito legal, mano. Serve literalmente como um stun, essa palminha dele. Eu cuido do Usk, pessoal. Pode deixar. Eu cuido do Rony aqui, velho. Ele é meu. Não corre, não, Usk. Não corre, não, Usk. Volta aqui. O que é isso? Não corre de mim, não, Usk. Ih, não tem alcance da bomba. Eu disse pra não correr de mim, Usk. Eu mandei não correr de mim, Usk. Você deu a resposta... Ai! Você deu a resposta errada, Usk. Não existe resposta dessa que você deu. Já fiz nesse maninho aqui, velho. Eu tô me resolvendo com esse aqui. Cara, esse... Esse... Caraca, Treva. Qual é o teu problema, hein? Eu cuido dele. Eu cuido dele. Eu já derrotei ele já. Eu já derrotei ele já, cara. Ah, então tá bom. Então acho que ganhamos, né? É, bom. Acho que essa resposta foi a única correta, mas a gente vai ter que batalhar agora como um treino. Ué, por quê? Porque a gente vai ter que batalhar como um treino. É preciso de te ensinar. Ah, tá. Então... Beleza. Tá, beleza. Acho que eu não vou ter que te ensinar muito, não. Porque o Yuto é forte pra caramba, né? Vem cá. Ai, ai, ai. Que isso? Que isso, cara? Algumas coisinhas, assim. Ah, aham. Gostou, né? Gostei, véi. Gostou, né? Ele é forte, né? Ele é um pouquinho. Não vou mentir, não, véi. Ai. Um pouquinho? Deixa eu jogar um pouquinho, véi. Opa. Você achou ele um pouquinho... Ai. Você achou ele um pouquinho forte? Só um pouquinho, pera, mano. Ai, ai. Só um pouquinho. Só um pouquinho, capivara. Só um pouquinho, tu disse? Respeito o Kotsu, véi. Só um pouquinho, capivara. Nossa, que maldito, véi. Tu disse só um pouquinho, capivara. Você tem que aprender que você é bonzão, né, mano? Tem que aprender, véi. Eu acho que todos já entenderam, né? Mas agora a gente vai ter que intensificar um pouco mais essa batalha. Eu acho que vocês já entenderam, né? Ah, entendi. Oxi. Ué. Ué. Despertar? Despertar, é claro. Ué. Bem, vamos lá então, né? Eu não despertei nada, não, aqui, véi. Uh, você tá Tsukura? Tsukura, né? Ah, não. Meu Deus! Você não vai acertar isso. Eu vou. Você não vai acertar isso. Eu vou. Eu disse que você não ia. Tomei nesse lance. Ai, ai, ai. Nossa, como assim isso veio, cara? Como você furou uma Infinity, mano? Nossa, 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 nossa. Domínio simples, véi. Derrotei um aqui, já. Tá, só falta só o Uski aqui, véi. Ele tá muito meado. Eu ainda não vou rir, não, viu? Só pra avisar. Tá vivo ainda? Eu não tava. Derrotei. Ah, merda. Ah, mas ele não deu pra mim. Eu quero... Ah, que bosta. Eu quero depois testar os meus poderes, mano. Maldito Tsukuna, véi. Eu tô praticamente morto, véi. Súbusha. Sério? É sentido. Aham. Relaxa, eu levo o Súbusha. Vai lá, Best Friend. Vai lá, Best Friend. Eu sou o irmãozão. Relaxa, ele não pode comigo. Relaxa, Tereba. Ah, entendi pra que isso funciona. Isso é real a tua vida, né? Aham. Volta aqui. Ah, daí ele é covarde de 2x1. Ué, como assim 2x1? Cara, você é um espírito amaldiçoado, véi. Não, tu tava me alterado. Ah, tá. Eu sou o Itadori, agora. Agora eu termino com você. Não, se eu puder evitar. Você não pode evitar, você sabe disso. Posso sim, que eu joguei um pouco minha vida. Você é o Itadori. Eu que te ensinei a virar gente. Nossa, véi, você tá aqui muito errado. Eu que te ensinei a virar gente. Você não tem como evitar. Ai. Caraca. Tá insistindo, hein, maldito. Não, eu vou insistir, tá fim. Haha, legal. Então vem cá. Ai, não. Não, não. Ai, meu Deus do céu, quase. Eu vou interferir. Não, não, não. Interfere não, Tereba, por gentileza. Que é uma batalha entre machos. Ué, como assim? Entre dois extremos, né? Ah, entre macho? Ah, não. Foi mal, mas eu não gosto da resposta dele. Posso testar uma coisa? Como você é novo, eu vou testar em você. Sim, eu deixo. Beleza. Vamos ver isso então. Deixa eu ver meus ataques. Chegou a hora, a gente vê. Alguém tá curioso pra ver os ataques dele? Eu tô, velho. Esse aqui é o primeiro, chamado My Brother. Eu chamo o Itadori pra lutar comigo. Da hora, né? Aham. Tá. Esse aqui é o segundo ataque, chamado Black Flash. Caraca, crio. Também. E esse aqui é o terceiro ataque, chamado Face Stone. Tá pego. Caraca. Ai. Caraca. E bom, por último, eu tenho um domínio simples. Que é esse aqui. Que aparentemente, ao eu usá-lo, eu consigo evitar, tipo, o Infinity e essas coisas, tá ligado? Ah, interessante. Eu ultrapasso o Infinity. Da hora. Você veio aí, velho. Sim. Deixa eu mostrar meu amor pra aquele cara ali, velho. Nossa. Pegou em cheio. O cara atrapalha a PVP e faz isso, hein? Pegou em cheio. Bom, mas tem uma outra coisa. Eita. O que vai levar a capivara sou eu. Vocês vão roubar, vocês vão roubar meu amigo, não. Sai pra lá, Black French. Ah, meu Deus do céu. Vou deixar que eles te matem, então? Tô com a meio, capivara. Ah, não, não. Eu vou te ajudar aqui, relaxa. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda, me ajuda. Calma aí, tô aqui. Boa, nice. Ai, mano, mas aí você me bate. Não fui eu, não, foi ele. Foi eu, mano. Você conseguiu correr? Tô correndo aqui, mas o Usky é imparável. Relaxa. Eu não atrás, hein? Nossa. Ele tronha sozinho, ele não consegue se dar rica, precisa do Inê. Ah, olha a minha vida, rapaz. Eu fui pro boneco de teste. Calma, calma, relaxa, capivara. Boa, Rony, boa, Rony, boa, Rony. Acabou com você, capivara. Ah, é. Não deu, parece. Mas relaxa. Eu tenho a vingança perfeita. Bom, chegou o momento de mostrarmos ele, o novo personagem que veio. Marrito. Agora sim, capivara, relaxa. Porque agora a gente vai resolver as coisas. Eu tô com outro personagem. Não, bora resolver, bora resolver. Meu Deus do céu, que bom. Eu sou capaz de tocar na alma dos outros com ele. Quer ver? Mostra aqui nesse cara aqui, velho. Que a resposta dele também não foi boa? Foi sim, cara. Ah, eita, pega. Não faz isso com o meu amigo. Nossa, 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 nossa. E aí, prontos pra uma nova batalha, então? Testando Marrito dessa vez? Tô pronto. Também tô pronto. Um, dois, três e... Valendo. Vamos. Tô estudando o domínio aqui, velho. Ah, nossa, mas esse é bem chatinho, né? O bom que você não me dá tanto dano, mas ele tá bem forte. Nossa. E a diferença entre eu e você é que eu consigo fazer isso aqui mais de uma vez. Que isso? Como assim? Isso aqui, ó. Ih, já fui já. Dois, que você me tirou pra melhorar de minha vida. Eu mexo literalmente na sua alma. Pegou o Rony já? Tá indo aqui, ele tá indo de base. Nossa senhora. Mas ele também tem essa maldita rica, né? Esse é o problema. É, essa rica é meio pá mesmo, velho. Relaxa. E foi mal, amigo. É dois contra um, né? Relaxa, eu vou mexer na alma. É dois contra um, velho. Você tá com pouca vida, velho. Vou mexer na alma dele. Aí é assim. Aí é assim. Ai, ai, ai. Que era? Sobrou só nós dois. Sabia que você tentava usar essa maldita. Você quer defender? Não tem como você defender essa alma. Caraca, maldito, velho. É possível que você defende essa alma, né? Ai. Pra cá. Meu Deus. Peguei. Aqui. Tá. Você ainda tem vida. Caraca. Como assim tu ainda tem vida? Ah, você realou um pouco, né? Sim, mano. O que você tá tentando fazer aqui, velho? Eu só consigo atacar bem de perto. Era isso que eu tava tentando fazer. Forte, né, galera? Muito. Imagina quanto ganha os outros poderes. Será que ele tem awakening? Vamos ver. É, aparentemente ele não tem awakening. É, ele não tem awakening. Já pensou se ele tivesse awakening? Seria muito absurdo. Tipo, muito, muito absurdo. Mas se já não tem, já é muito forte. É, se já não tem, ele já consegue mexer. Meu Deus. Pra mim, ele não arranca nada. Não dá pra dar assim desse. Nossa senhora. Nossa senhora. Eita. Caraca. É que eu falei, velho. Eu não gosto do cara, velho. Pô, mas calma aí, velho. É, foi o time que sobrou. Você não consegue defender disso, né, Tereza? Pô. Ah, velho. Eu esqueço, mano. Maldito Marita. Marita é bem forte, mano. Quando ele vier no próximo update, vai ser bem poderoso na moral. E o irmãozão também é bem forte, velho. Eu gostei muito dele pra combo e pra tudo. Ele é muito poderoso. Quebra a defesa. É, 30 mesmo. Os combos é muito fácil de acertar. E os ataques são muito bons. Eu só não consegui testar um ataque dele. Que eu queria mostrar pra vocês. Olha só, tem um ataque que eu não testei, mano. Do irmãozão. Posso testar em vocês? Quem quiser ver, olha só. É esse aqui, ó. Não, tô vendo aqui, tô vendo aqui. Deixa eu ver. Prisiona aqui pra ver o que eu não ia. Ah, ou, sabe como é que ele funciona? O combo dele é assim, então. Olha aqui, Usky. Ah, cara, estragou o meu combo. Vou testar em você. Vem pra cá. Vem cá, vem, Rony. Sem querer, cara. Vai pegar o Tereza, vamos lá. Vem cá, vem. Vem que ele testar, velho. Deu pra entender? Meu Deus, cara. Ainda tem mais? Não, agora eu só tô resetando o combo, né? Já era. Roubado pra caramba, mano. Então o combo dele é 4-3-2. Você starta no 4, depois vai no 3, depois vai no 2. É bem roubadinho. Caraca, é um personagem bem forte, mano. Tipo, com um combo bem bom. Sem contar que... E o range é alto. E o range é alto. Sem contar que tem isso aqui, ó. Que quebra o... Que quebra a defesa, eu quis dizer. Cara. Irmãozão, mas só sobrou você, velho. Ah, tá. Entendi, de boa. É, é um combo forte mesmo. É um combo bem forte. Não tão forte aqui, pelo visto. É, ele tem brecha, mas é forte. Tipo, ele tem brechinha e tal, mas ele é bem poderoso. Nossa, esse aí quebra a defesa, tá? Quebra? Meu Deus, que isso? Aham. É, pode fazer assim também. Tira, Rick. Não serve pra nada também, né, velho? Claro que serve, pô. Te ajudou aí. Maldito, maldito, maldito. Ai, maldito, não. Ah, que merda. Cara, o combo dele é bem poderoso, mano. Bem, bem poderoso mesmo. Mas foi mostrado aí, né? Tipo, acho que agora ele... Ele entrou no personagem High Cheer, tá ligado? Desse jogo aqui. Com um dos mais fortes. Talvez junto ao Yuta. Comparado ao Yuta, eu diria. Porque o Yuta é bem forte. Gostou da Arminha, né, Rony? Gostei, cara.